Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! E aí amigos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu descobri uma vassoura que dura dois anos. É inacreditável que eu vi isso, mas uma vassoura que dura dois anos. E isso feito com materiais recicláveis, que é o bom para a natureza, porque a poluição vai só degradando a nossa natureza. Vai chegar uma hora que nossos filhos, nossos netos, não vai ter mais nada de natureza. Isso se chama vassoura reciclável com garrafas PET. Para quem não sabe, isso aqui é uma garrafa PET filetada em pequenos filetes. Uma garrafa PET completa. De dois litros, dois litros e meio, três litros. Viram esse montinho aqui. Isso aqui vai se transformar em nossa vassoura PET. É, nossa vassoura PET. É meio complicado de entender no início, mas vocês vão entender até o desenrolado final do vídeo. A gente aproveita garrafas PET que iam para o rio, para o lixo. E nem se preocupa em reciclar ou reaproveitar elas. Misturam no lixo orgânico, misturam em tudo. O certo seria separar os materiais recicláveis dos orgânicos, igual os outros países de primeiro mundo, que tem todos os lixos separados em latas diferentes. Mas no Brasil a educação é completamente diferente. E aqui as pessoas não fazem dessa forma. Essas garrafas lisas, tem essa pequena ondulação, mas essas garrafas são melhores. Melhores para poder fazer o filetamento dela, porque ela não tem ondulações. Já a garrafa de coca, como ela tem essas pequenas ondulações, não é tão boa quanto aquelas. As melhores são garrafas de 3 litros, porque são maiores a dimensão e mais comprises. Com isso o filetamento rende muito mais. Você pegando a garrafa PET, você vai tirar o fundo. Tem algumas pessoas ouvindo, mas essa é do outro lado ali. Você tira o fundo. Tirando o fundo da garrafa PET, você tem que tirar reto. Porque dependendo do jeito que você tirar, se ficar torto, vai interferir em toda linha. Você tirando o fundo nesse risco, reto. Fazendo esse pequeno pique para o filetamento, vai ficar melhor para vocês passarem pela máquina de filetação de garrafas PET. Essa máquina é caseira, você mesmo pode produzir a sua. Vou explicar tudo para vocês. Primeiro eu vou mostrar o processo. Eu vou mostrar o processo. Essa aqui é a garrafa filetada. Toda essa garrafa que nós gravamos no vídeo é essa daqui. Filetamos toda ela. Uma linha contínua. Você vai fazer esse processo com mais ou menos 18 garrafas. Depende do volume. Depende do volume. Você quer dar para a sua. Vai dar bem fácil. Vou colocar mais perto para vocês verem. O filetador é feito em uma taba, furado dois buracos, colocado parafuso com porcas. Entre as porcas, dez arruelas de cada lado. E ao meio é colocado um estilete, um pedaço de estilete quebrado ou lâmina de apontador. Com isso, você regula na altura que você quer o fio mais fino, mais grosso. Dá até fazer linha de pesca. Por isso, o detalhe, as porcas é para fazer a medida e coloca fechadinha para passar na medida correta. 18, mede 18 garrafas para poder conseguir fazer. Já está, aumenta o tamanho da espessor que fosse o pelo da vassoura. Começa a enrolar. E vai virar as cerdas da vassoura. Não tem como fazer nenhuma utilidade com essas fitas aqui. Dá um nó aqui. Dá o outro. Dá um puxãozinho. Corta as duas pontas. Enrola. Enrola. Mas você vê que não tanto o suficiente nas fibras para dar uma esticada lá, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Ela vai dar uma puxada. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela está esticando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver. A fita está esticando aqui no forno. Coloquei na temperatura bem baixa. Está esticando lentamente. Quando estiver bem esticada, eu vou mergulhar ela na água para dar o choque térmico. Acompanhe aí, galerinha. Amigos, depois de cerca de 15 minutinhos, você vai olhando quanto tempo fica lá no forno. Vai ficar duro, ó. Olha o barulho. Antes estava mole, mole, mole. Agora está durinho. Meio arredondado as fibras. Dá um choque térmico na água. Um mergulho. Um choque térmico na água. Coloca para escorrer. Agora é só esperar. Cortar. Tirar aqui. Arredondar e colocar no cabo. Vou fazer e vou mostrar para vocês. Passar a mão por trás, para pegar todas elas. Pegou todas. Pegar um fiato. Passar por baixo. E a tal pode sair. E aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Vem cá mostrar o término da vassoura de garrafa PET reciclável. Gente, deu trabalho. Foi muito trabalhoso. Mas a recompensa veio. Essa vassoura, vou mostrar para vocês agora. Coloquei o cabo de alumínio. E vocês veem a vassoura. Gente, ela não ficou muito dura. Ela não ficou durinha porque eu não estiquei muito bem na hora de enrolar na tábua. Para ela ficar bem esticadinha no forno, tem que estar bem enrolada na tábua. Senão só as fibras de cima esticam. E as de baixo não. Mas olha aqui, ó. Muito boa. Durinha. Eu tive que dar uma esticada aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu tive que fazer isso aqui. Senão ela não ia ficar abertinha. Aí eu fiz dessa forma aqui, ó. Mas muito boa. Diz na internet que ela dura cerca de dois anos. Ótima para varrer. Macia. Boa para varrer. Dura cerca de dois anos. Pensa. Uma vassourinha dessa dura dois anos. Coloquei o cabo de alumínio. Agora essa aí não acaba nunca. Galera, tem todos os demonstrativos do início ao fim do vídeo. Para vocês aprenderem como fazer uma vassoura com garrafa pet. É isso aí, galerinha. Obrigado a todos que acompanham o canal. Se você não se inscreveu, deixe aquele like. Se inscreva. Ajude o canal aí. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.